E que ela é assim? Pra claridade Pra claridade? Tá mais assim? Fecha isso, daí do lado ele dá mais claridade Ah, tá Fica por fora também Só filmar aqui assim pra ter uma ideia de como que é isso Olha E aqui eles moravam Sim Quando ele veio da Itália ele morou aqui dentro Também era uma casa dessa E dá pra morar Dá pra certeza 1878 1878 E essas As portas originais As portas originais Os tampões tu diz é? As tampões aqui da janela Ah, tá Aquela estampa ali de fora apodreceu E aquela janelinha lá servia pra quê? Lá em cima É É que é o sótano lá em cima Lá em cima tem um restaurante Ah, tem um restaurante Daí, mas aí na hora que Naquele tempo era quarto? Era quarto Era dividido dentro? Sim, tinha o sótano Daí colocava um lugar frianço Dormia na parte de cima Isso aí E aí